Muito obrigado por estarem com o Regim. Samurais, é o seguinte. A pedido de alguns samurais aí do grupo, Feras do Niô como de Naniô, eu tô fazendo um vídeo só com os atributos da build. Caído com Suzano. Só os atributos. Sem dano, sem jogabilidade, sem nada. Só vou postar os atributos feitos em Forja e Reforja. Um vídeo bem explicativo de como você coloca esses atributos. Ok? O Regim tá no nível alto, tô no Full, mas no nível 250, com peças divinas mais 25, você já pode montar a build, com exceção das graças. Graças você só consegue em item etéreo. Então, no caminho dos sábios, ou no caminho do Niô, você já consegue a graça Suzano, ou você vai no abismo, atrás da graça Suzano. Mas a build, com peças em divinas, nível 250 mais 25 pra cima, você já consegue montar a sua build. Ok? Então, vamos aos atributos. Caído com Suzano. Ok? Então, minha arma principal é uma Tarotachi Suzano. Ok? Dano de ataque forte. Lembrando, caído com Suzano, ela é focada 100% em ataque forte. É aquele... Então, Audachi, Tarotachi, ela te dá um dano de ataque forte. Ok? Eu tenho ali, bônus de dano por familiaridade A. Ela já me dá, herança definitiva, mudar para ataque força, dobro A. Eu tenho como herança, dano de golpe final, perfuração de defesa no combate corpo a corpo, e negar enfraquecimento de armas. Ou seja, minhas armas, elas têm capacidade maior de combate, demora, tirar minha ex-tamina. Graça, Suzano. Build focado em dano de ataque forte. Caído com Suzano. A minha arma de ataque secundária, é o machado do samurai caído. Eu tenho ali, herança, dano de combate corpo a corpo, herança fixa, relâmpago, perfuração de defesa, combate corpo a corpo, mudar para ataque força, e bônus de dano de magia ômio. Dobro A. Essa peça, eu consegui no jogo. Ok? Eu só fui evoluindo ela depois. Arma secundária de longo alcance. Bônus de dano por agilidade A. Eu fiz dois testes. Eu fiz bônus de dano por peso de equipamento e bônus de dano por agilidade. Por agilidade A, me tirou mais dano. Então, eu mantive bônus de dano por agilidade A. Ok? Minha segunda arma, vocês podem colocar aqui, o bônus de dano por peso de equipamento. Por quê? Caído é uma peça pesada. É uma build pesada. O regime tirou mais dano com agilidade. Mas vocês podem manter aí, peso por equipamento. Beleza? Na graça Suzano. Fecho de mesh. Também graça Suzano, para fazer o bônus. E aqui eu tenho capacete de shibata. Eu pego esse capacete na revelação do rei demônio, do caminho do demônio para frente. É aquele ressurgido bem em frente ao elevador ali. Você mata ele várias vezes e ele vai te dropar o capacete. Se você tiver o texto, você forja com a ferreira o texto do capacete shibata. Ele é focado em ataque forte. Ok? Então vamos lá. Dano de ataque forte. Redução de dano. Amirita ganha. Redução de dano elemental enquanto eu estiver na posição de defender. E absorção de arita. Aumento de ataque. E a herança ataque. Graça Suzano. Beleza? Armadura do caído. Se você tiver o texto, você pode forjar na ferreira. Com a maestria, mais 350 de vida, vai até mais 550. Então você forja o peitoral. Depois na reforja, você põe os atributos. De ataque. Isso você faz na reforja. Você pode colocar vida. Na reforja. Extensão de invulnerabilidade em esquiva. Por exemplo, se você fizer esquiva no momento certo, você não leva dano se o inimigo te acertar. Herança de ataque. E eu tenho ali o último atributo. Proteção de amuleto ômio. Ok? Luvas. Se eu tiver o texto, eu vou forjar na ferreira a luva. Com a maestria ataque. Como eu já disse, em builds anteriores, ela vai de 43 a 45. Eu peguei uma luva. 45. E ela me deu maestria mais 75. Com a familiaridade cheia. No decorrer do jogo, você pega essas luvas, com a maestria 60 a 65. Com a maestria cheia, ela vai te levar a um ataque até 98. Ok? Ataque de combate corpo a corpo, redução de tano, aumentar ataque e defesa de cato, e frequência de equipamentos, redução de peso. Uma observação. Aumentar ataque e defesa de cato. Se eu estiver fazendo fase comum no jogo, ou se eu estiver jogando a fase dos barquinhos, eu troco o meu espírito guardião enco, dessa build, pelo cato. E aí eu vou ter um ataque maior. Contra chefes, ela é focada em ataque forte. Calças do Samurai Caído Maru. Redução de dano, efeitos adversos sofridos, aumento de ataque, aumento de vigor em corrida, diminuir o tempo de recuperação, que esgotado, herança de ataque, que perpétuo. A bota do Caído, se você tiver o texto, você forja na ferreira, até você pegar o último atributo ali, que é o aumento de ataque crítico. Aumento de ataque crítico. Você forja isso na ferreira. Se você não tiver o texto, você consegue as peças matando o sapo gigante. Mata o sapo gigante, ou mata o samurai caído, várias vezes ele vai te dropar o texto, bem como as peças. Então, bota, redução de dano, bônus de quiser o aumento de ataque, herança de ataque, bônus após purificação, vai aumentar o meu ataque, tonacidade, dano contínuo, é quando eu uso o meu sanguessu. Os amuletos, é o mesmo que eu uso para as mesmas builds, ataque corpo a corpo e ocai, 14,2%, e aumento de ataque de armas vivas, 12,7%. Magatama, comum, ataque corpo a corpo e ocai, 14%, ataque arma viva, 12,6%, cami magatama. E lembrando, essas peças podem ser divinas, verde, dos 150 mais 25, você já monta a tua build, certo? Os talismãs, é conforme a tua evolução no jogo, por isso que montagem de build, geralmente é, da metade do caminho dos, do final do caminho dos fortes, início do caminho do demônio para frente, peças nível 250 mais 25, e daí você já tem o amuleto, Yasakami Magatama, e você já vai ter condições de criar, os pergaminhos e os talismãs que você precisa. O que o regim usa? Talismã de cruzamento, é o volta terrestre, é aquele que eu volto para o oratório, muito usado no abismo. O andar de gato, que eu vou ficar lento, andar de gato, não vai ter barulho nos meus passos, e o supa, eu fico invisível. Então, andar de gato e supa, eu uso em conjunto, eu vou ficar invisível, e vou andar sem barulho, só cachorro ou raposa, vai me detectar. E se eu encostar nos inimigos, eu não posso encostar em inimigos. Tigre corredor, fogo de chão paralisando, esses pergaminhos, esses talismãs você cria. Na sequência, você cria talismã de sanguessuga, para estado crítico, ou carnificina, para vida cheia. Talismã de preguiça, fragilidade, talismã de quecai, talismã de pleites. Esses três aqui, você também usa em conjunto. Quando você usa eles, o extração, que aumenta a anrita, o quecai, aumenta a durabilidade da arma viva, e o pleites, é a força da arma viva. Então, os três aqui, quando você acionar a tua arma viva, você vai ter melhorias na tua arma viva. Certo, pessoal? Então, eu vou deixar rolar aí, os atributos na tela, depois nós vamos para nível, espíritos, guardiões, e o clã. Arma principal, Matarotachi, da graça Suzano. Arma secundária, o machado do caído. Arma de longo alcance, um canhão Suzano, como eu falei, peso de equipamento, ou agilidade. Samurai, faz os teus testes aí, e vê o que fica melhor para você. Arma secundária, de longo alcance, da graça Suzano. Só para formar bônus. Capacete do shibata, da graça Suzano. E aqui, peças do caído. Peitoral do caído, 500 de vida. Ou você coleta ele no decorrer do jogo. Luva do caído. Se você tiver o texto, você faz na forja, com a ferreira, com maestria, de 43 a 45. Quanto maior, se for 43, nível 71, 44, 73, 45, mais 75, de ataque. A calça, do caído. E a bota, se você tiver os textos, você forja a bota, com o último atributo ali, aumento do ataque crítico. Quando você usar o sanguessuga, você vai estar em estado crítico. Vai te ajudar com esse buff. Atributos na tela. Dos amuletos, eu já passei para vocês, o principal ali, corpo a corpo, yokai e ataque da arma viva. Corpo a corpo, yokai e ataque da arma viva. Ou o melhor que você tiver. Beleza? Bônus de conjunto. Então está aí. Graças a Suzano, focado ali, a última peça, ataque forte, que é o objetivo dessa build. Caído, a última peça, ela me dá, ataque forte. Ok? Ok? Isso é somatório. Mais o bônus de conjunto, quinta peça, ataque forte. E eu tenho uma build em ataque forte. Esses são os atributos, pessoal. Vocês conseguem na reforja, ok? É na reforja que você vai montar a tua build. Vamos agora a nível. Nível. É o mesmo que o Regin usa para a build Suzano, Kigetsu e Tatenashi, Suzano, e Kigetsu ou Caído e Suzano. É o mesmo nível. Você pode só trocar as peças. Corpo 17, Essência 200, Energia 200, Força 200, Habilidade 20, Destreza 30, Magia 35, Espírito, Guardião 90. É assim, o Regin distribui o nível para a build de Caído e Suzano. Espíritos Guardiões, Enco, que ele me dá dano de ataque forte, ou Espírito Secundário, Centopeia. Beleza? Essa é os Espíritos Guardiões da build Caído e Suzano. Eu posso trocar o Enco pelo Kato. Não tem problema nenhum. Mas como é uma build focada em ataque forte, coloque aí o Enco como Espírito principal. Beleza? O meu clã é o Ishida, pessoal. Eu tenho fidelidade no clã Ishida. Beleza, galera? O Regin agradece e está aí a build Caído com Suzano. Muito obrigado por vocês estarem com o Regin a pedido de um Samurai nosso sem jogabilidade, sem dano, sem nada, só os atributos. Até uma nova oportunidade.